O governo federal, por meio do Banco do Brasil, anunciou nesta segunda-feira o fechamento de agências bancárias e a demissão de funcionários. O governo prevê o fechamento de 112 agências bancárias. Além disso, criou um plano de desligamento voluntário. A previsão é que mais de 5 mil funcionários façam a adesão em dois tipos de planos. Além do fechamento de agências, os trabalhadores devem aderir ao programa de adequação de quadros e ao programa de desligamento extraordinário. O banco está chamando a medida de plano de reorganização que deve atingir um total de 870 pontos de atendimentos pelo país, com a desativação de 361 unidades, ou seja, 112 agências, 7 escritórios e 242 postos de atendimento. A conversão de 243 agências em postos de atendimento e 8 postos de atendimentos em agências, além da transformação de 145 unidades de negócios em lojas do Banco do Brasil, sem guichês de caixa, relocalização compartilhada de 85 unidades de negócio e criação de 28 unidades de negócios. Com isso, o governo federal quer economizar R$ 2,7 bilhões até 2025. Em Caxias, o sindicato da categoria ainda analisa os impactos entre os trabalhadores do banco, para depois se posicionar oficialmente.